Olha, gente, que chegou duas caixinhas da Malve, né? Que é a marca aqui da loja. Vou abrir aqui pra seguir certinho. Vamos ver que entra o cliente. Olha que fofo! Que isso? Eu acho que é calcinha. Olha que fofo que vem, gente, nas caixinhas. Nossa, amei. Vou botar aqui. Um, dois. Um, dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Dez. Onze. Treze. Catorze. né, amigas? Hã? Claro. Aí fica fácil, né? Fazendo a rapa já nas minhas roupas. Novidade da Malve, hein, gente? Sambos aqui, né, minha gente? Com ajudante já, querendo pegar tudo. Já tô separando ali, ó. Calça, calcinha. Pega aí a calcinha. Olha que legal que vem. Vem na caixinha. Tem calcinha. Achei muito legal. Essa aqui é a marca da Malve, ó. Calça, wig, leg. Aí aqui tem algumas coisinhas que chegaram. Mais pijama, alguns boletons e o que mais? Meia. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, chegou meia. Bem legal. O que mais? Pijama, pijama. É mais pijama que eu pedi. Pessoal que pede bastante, né? Aí eu pedi pijama, conjuntinho de frio. Essas coisas eu pedi pras meninas, ó. Kit de meia. Pra elas usarem, ó. Caninho alto. E é isso, gente. Eu já mostro pra vocês os modelinhos. Oi, gente do YouTube. Ó, dessa vez eu comprei calcinha da Malve. Olha que lindinha. Eu vou deixar... É, eu vou tentar colocar uma fotinha aqui desse kit aberto. Quer dizer, da calcinha aberta, né? Mas é uma calcinha normal, gente. Tá bom? Ó, aí eu comprei dois kitzinhos. Um M e um GG. Super lindo. Olhem, gente, que perfeição de vestido. Eu tô aqui gravando story, tirando foto já, né? Pra mostrar pro pessoal nos stories. Gente, se vocês não seguem a loja, sigam lá. Porque... Pra vocês tirarem de inspiração também os conteúdos que eu posto, tá bom? Essa marca aqui é a Rasa. Eu amo. O pessoal tá gostando bastante também, ó. Então, eu tô aqui, ó. Com o meu tapete no fundo mesmo aí do piso. Né, gente? Esse é meu fundo de todos os dias. Tá? É um fundo básico, neutro e certeiro. Né? Eu não fico trocando de fundo toda hora. Aí, aqui, eu já terminei o que eu tinha que fazer. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que tá a loja, tá? Ó. Ali continua a mesma coisa, tá, gente? Aqui eu colei esse negócio aqui, ó. Que eu vou fazer um vídeo só disso. Agora, a gente tem um cartão próprio da loja. Tá, ó. Aí, aqui, eu tirei os matinhos. Só pra... Não sei. Porque eu tinha enjoado. Decidi tirar... É... Pra fazer com essa VM. Aí, coloquei ali um catálogo do Costão. Aqui tem algumas coisinhas aqui. Esse daqui foi uma moça que deixou aqui pra me vender. E esse aqui também. Aí, fica aí. O pessoal olha, né? Aí, vai comprando. Só que não é meu, não. Comprei. Temos teste de gravidez aqui. Aí, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali eu pendurei. Né? Ó, a nossa VM tá assim. Por quê? Chama muita atenção, tá? Depois que eu aprendi a organizar, né? Eu não sei se eu faço 100% certo. Mas eu faço, assim, de acordo... É... De acordo também com a vitrine. Né? De acordo com o que eu tenho. Eu não pendurei tudo de frio. Tá vendo? Que tem até uns espaços nas araras. Aí, aqui eu separei por cor, ó. Né? Esse conjunto, ó. Também é da... Não, esse aqui é da Lenice. Ele é uma leg bem quente. Com um casaquinho e vem uma bolsa. Aí, aqui eu separei tudo por cor. Tá vendo? Esse modelinho aqui é diferente, ó. É um modelo de calça moletom, né? E a blusinha é mais curtinha, ó. Tá vendo? A gente tá arrasando aqui. O pessoal tá gostando bastante. Aí, aqui em cima eu coloquei rosa. Aqui, foi alguma cliente que mexeu. Daqui a pouco eu arrumo. É... Aqui o casaco fica na frente, né? Então, fica assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Alguma cliente que deve ter mexido? Pra olhar. Aí, eu coloquei assim. O mesmo modelinho desse, de baixo, que vem com leg e bolsa. E esse aqui é o modelo daquele outro, que vem a calça de moletom. Que é desse casaco aqui. Aí, pulando pra cá, ó. Aqui tinha mais vestidos desse modelinho pendurado. Aí, agora ficou só esses. Aí, eu tô fazendo assim, ó. Eu coloco um, assim, de mostruário. Né? Ó, tortinho assim. E os outros do lado. Aí, aqui em cima, eu coloquei, né? Rosa. Porque ali também tá rosa. Então, eu decidi deixar meio que padrão. Né? Ó. Olha esse conjunto, gente. Que lindo. Ó. E a calça é assim, ó. Toda no pelinho. Todos eles são da Lenice, tá? É uma marca aqui da loja também. Aí, eu deixei assim, tudo penduradinho. Aí, aqui, tinha mais vestido pendurado. Só que aí, vendeu, né? Eu deixei esse tortinho pra frente. E esse aqui também. E esse, eu deixei virado com os outros que estavam, né? Mas, agora, só tem ele. Então, vai ficar assim, ó. E aqui embaixo, eu tenho que ficar sempre arrumando, gente. Se os clientes vão olhando, vai mexendo. Ó. Aí, eu coloquei um viradinho pra frente. Né? Com o bode atrás. Esse aqui, eu deixei o look completo. E esse aqui, eu coloquei o bode e o vestido. Olha que lindezinha que ele é. Eu tenho que arrumar todas essas varadas. O lado das meninas estão assim, gente. Tá vendo? Os manequins. Ó. Esse aqui tá com... Conjunto marronzinho. Esse daqui tá com esse cinza. E aquele lá tá com look preto. Agora, eu vou mostrar pra vocês do outro lado dos meninos. Aqui, a gente colocou bode e um catálogo aberto. Né? Eu coloquei ali nas cores. Num verde, num tom de cinza, preto. Pra fazer a combinação certa. Aqui, eu já vou tirar. Porque eu já terminei o que eu tava fazendo. Aqui desse lado, ó. Eu tirei tudo que tava lá dentro. De frio, eu coloquei pra cá. Né? Ó. Aqui tem bem pouca coisa. Aí, ficou assim. Aqui, eu consegui colocar as aradas. Gente, tá chovendo, porém, não tá escorrendo água. Graças a Deus. Vamos ver se vai continuar assim. Né? Ali, eu coloquei novidade que chegou ontem. Mostra pra vocês. Ó. Conjuntinho da Malve. Chegou na caixa de ontem. Aí, eu pendurei todos assim, ó. Aqui, eles ficam virando. Mas, quando o ventilador tá ligado, eles ficam quietinho, ó. Aí, eu coloquei esses dois. Assim. Que é a jardineira e a manga longa. E esses aqui, eu deixo o look montado. Pra chamar bem a atenção mesmo. Aí, aqui, eu coloquei um macacãozinho. Pra não ficar tão vazio. Em cima, aqui, eu coloquei blusinha. E aqui, bermuda. Né? Pra o pessoal ver também que a gente tem roupa de calor. Aqui, eu deixei esses dois moletom. E aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Aqui, eu coloquei BB. Olha que perfeição, gente. Coloquei BB até o G. E aqui embaixo, eu coloquei tamanho disponível que eu tenho. Ó. Um. Tamanho um. Tamanho dois. Quatro. Seis. E seis. Já tá acabando, gente. As roupas. Graças a Deus. Aí, o lado dos meninos tá assim. Aqui tá minha plantinha. O manequim tá aqui porque tá chovendo. Então, eu coloquei ele pra trás. Ó. O lado dos meninos tá assim. Tá vendo? A loja tá bem organizadinha, gente. A única coisa que eu não tô gostando mais é isso daqui, ó. Essa prateleira aqui. Mas, como a gente vai fazer mudança aqui na loja, ó. Essas prateleiras não vão sair daí, né? O pedreiro até estragou. Eu falei pra vocês no outro vídeo, né? Então, isso daí vai sair daí. Mas, vai demorar um pouquinho ainda. Né? E o restante tá igual, gente. Aqui é pedi a minha. Que eu vou mostrar pra vocês depois. Chegou. Já até saíram alguns. É... Painelzinho. Tem que fazer reposição de acessório. Tá bem xoxo. Né? E o restante tá assim, gente. Ó. Tá vendo? Tá bem arrumadinha. Aí, a zupinha tá chamando bastante atenção. Ó, gente. Também fui pedido de meia. Tá vendo? De calcinha meia. Essas aqui são... Caninho mais alto. Ó. Kitzinha. Tá vendo? Ó. Tá mudando as numerações. Ó. Trinta e um, trinta e cinco. Trinta e cinco a trinta e nove. Aí, aqui tem uma pack mais básica. Tá vendo? Ó. Aí, fiz pedidinho assim de meia também. Aqui são pijamas de menino que veio. E esse aqui eu pedi pra minhas filhas, gente. Calça e de leg. Pedi pra elas. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Aí, eu fiz pedido pra elas. Tem mais uma opção de calça. E essas calças tá na moda, né? Aí, eu pedi uma pra cada. Aproveitei que eu fiz pedido, né? Já pedi tudo junto. Esse aqui é um tamanho 8. Aí, pedi uma pra mais nova e uma pra mais velha, né? Eu acho que vai ter que cortar só o... Aqui a barra. Isso aqui é um pijaminha de menino. Não repara ali nos fios. Fica assim mesmo. Aqui é pijaminha de menina. Né? Aqui tem... Sacolinha separada. Que já tinha mais sacolinhas aqui. Isso aqui eu já enviei. E aqui tá um estoquezinho, assim, de calor, né, gente? Mas calor sempre sai. Então, eu fico bem tranquila, ó. Aqui já é peça avulsa, ó. Bluzinha. Tá vendo? Tem shortinho, tem leg. E aqui a gente separa, assim, por tamanho. Aqui, ó. Tamanho 1, 2, 3, 4, 6. Aí atrás também tem. E ali embaixo também tem, assim. Aí aqui eu tenho que ficar sempre limpando, né? Por causa do pó. E aqui e ali é onde estavam as peças de frio. Que foi tudo lá pras araras. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês esse pijaminha. Gente, já saiu bastante dele. Ó. Aí o pessoal pede muito pijama, sabe? Aí eu pedi a grade completa. Ó. E eu tenho alguns aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que já saiu uns 5 ou 6. E chegou ontem, hein, gente? Pra vocês verem que o pessoal ama pijama. E saiu também pra presente, né? Então, assim. Gente, maravilhoso ter pijama aí na sua loja. Ai, esse aqui tá de arrasar, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o de menino, tá bom? Ó, gente. Aí pijaminha de menino. Já saiu um. Né? Mas eu vou mostrar abertinho pra vocês. Olha que lindo. Ai, eu achei muito bonito, assim. Sabe? Tem mãe que não gosta de usar preto. Mas, gente. É tão arrumadinha. Eu não sei explicar, sabe? É que nem aquele conjunto ali. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Aí eu fiz pedido da grade completa desse pijama. Que o pessoal pede muito pijama também. Pra dar de presente, sabe? Pra criança usar em casa. Ai, eu adoro. Tá? Ó. Pijaminha também. Dei menino. Gente, deixa eu filmar pra vocês. Que eu tinha esquecido. Os manequins da semana, ó. Eles estão assim. Coloquei esse tom, assim, escurinho. Esse aqui é de menina, tá? Aí, vindo pra cá, eu coloquei esse aqui. Tá vendo, ó? Esse conjuntinho aqui. Aqui eu coloquei esse. Ó. Com leg. Essa leg é bem quentinha. Da Home Tech, tá vendo? E lá atrás eu coloquei... Esse trio de blusinha. Né? Pra sair um pouco do frio também. Ó. Essa blusinha é da Malvin. Aí eu coloquei as três ali direitinho. Né? Com o catálogo ali. Ficou assim. Gente, então é isso. Né? Tentei mostrar aí um pouquinho pra vocês. De todas as novidades de frio que tem aqui na loja. Né? Esse ano eu não investi muito em frio, gente. Porque... Aqui, na minha região, tá fazendo bem pouco frio, sabe? E já tem uns dois anos que tá assim. Então eu não investi muito em frio, tá? Eu acho que eu nem vou investir em mais. Né? Eu nem vou investir em mais. Eu acho que vai ficar somente essas peças mesmo. Quando acabar, acabou. Eu acho. Não tenho certeza. Né? Mas qualquer atualização eu trago aqui pra vocês, tá? Se por acaso eu fizer mais algum pedido. Aí eu vou mostrando aqui pra vocês, tá? É... Mostrei a loja pra vocês. Como é que ela tá. Consegui colocar as duas araras ali. Está chovendo. E por enquanto, não deu problema as araras. Graças a Deus, gente. Aqui a gente vai fazer mudanças, né? Em breve. Também vou mostrar pra vocês. E, gente, se vocês não seguem lá o meu Instagram, tá? Pra vocês terem inspirações, eu peço que vocês vão lá seguir. Por quê? Porque lá eu tô ativa todos os dias, gente. Aqui, raramente eu faço vídeo, né? Eu faço um vídeo ou outro, né? Pra tentar mostrar, assim, as coisas que acontecem por aqui. Mas, assim, não é toda hora que eu posto vídeo aqui no YouTube, né? Lá no Instagram. Eu tô lá todos os dias. Então, serve de inspiração pra vocês também. Né? Ali os stories, as postagens. É o jeito que eu trabalho. Né? É o jeito que eu posto. E cada um tem o seu jeitinho. Cada um tem a sua essência. Né? Isso aí a gente não pode ter igual de ninguém. Né? É só pra vocês se inspirarem mesmo. Porque, às vezes, a gente tá desanimada. Aí, vê ali o que uma pessoa postou. Pega uma ideia. Né? E eu acho legal isso. Né? Eu acho legal a gente servir de inspiração pras pessoas. Né? Ainda mais pra animar mesmo. Porque tem dia que a gente tá bem desanimadinha, né? Mas, gente, injeção de ânimo aí é o nosso trabalho. Né? A gente gosta de trabalhar com isso. Então, a gente tem que realmente dar o nosso sangue ali pra tudo dar certo. Tá bom, gente? Um grande beijo pra vocês. É... Eu vou gravar outro vídeo aqui. Né? Do nosso cartão próprio. Então, fiquem de olho aí nos próximos vídeos, tá? Um beijo grande. E até a próxima, gente. Não se esqueçam de ir lá no meu Instagram da loja, me seguir. E também não se esqueçam de se inscrever no canal. Curte o vídeo pra me ajudar aí no engajamento. Né? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Que quando eu ver, eu respondo vocês, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.